Olá, meus amigos do Martelinho, vou estar filmando, tentando ver o que eu consigo fazer aqui para filmar um trabalho que chegou aqui para mim, é essa porrada na mala aí, é um CrossFox, uma pancada bem grande, tem um fundamento impressionante, deixa eu ligar a luminária aqui para poder estar mais fácil, para poder estar visualizando, é isso aí, essa porrada aí, vou ver se eu consigo filmar aqui, depois vou mostrar a vocês como que eu fiz, o acesso que eu tenho é esse daqui, não gostei muito do acesso não, porque ela pegou mais essa parte aqui, e essa parte ela é fechada, então o acesso que eu vou ter pelo meio aí, essa mala tem só um parafusinho aqui, esse parafuso aqui, para a gente estar liberando e trabalhar nesse amassado, a princípio eu vou esquentar bastante toda essa área que foi tensionada, vocês desculpem porque eu estou filmando com uma mão e mostrando com a outra, vou esquentar bastante essa área, vou começar a trazer pela ventosa, pegar ela no meio desse designer aqui, quando eu puxar ela pelo meio desse designer ela já vai aliviar, creio eu, uns 70, 80%, a joia eu vou estar filmando para vocês verem vou usar o soprador aqui agora tomar cuidado para não ficar muito tempo em cima da pintura com o soprador, porque o risco de não queimar a pintura, o joia é principalmente um carro quando é branco, a gente tem que tomar o máximo de cuidado em relação a isso, não ficar muito próximo, não ficar parado em cima de uma porção vou esquentar ele bastante, isso daí ajuda muito na hora de voltar, para ele não treinar a tinta, o verniz que torna mais flexível, entre atras já deu uma boa esquentada, vou tentar filmar e puxar com a ventosa, o garraio mais ou menos no meio aqui, para passar um trem aqui atrás do sino, agora eu vou puxar para a gente ver o que vai voltar aí voltou, voltou mais ou menos o que eu esperava agora é trabalhar com outros recursos para poder estar finalizando aí, eu vou mostrando o passo a passo com essa ventosa de mão já me aliviou aí uns 70% agora a gente usa uma chavinha torque né, para poder estar desparafuzando, para poder tirar esse forro para a gente ver o quanto de acesso que eu vou ter vamos parar de manter agora, porque está difícil de tirar o parafuso com uma mão agora eu vou fazer aquele ali ó vou remover o forro, vou remover esse maquinário agora porque eu não gostei do acesso vai me atrapalhar muito, então eu vou tirar esses dois fracos aqui vou tentar melhorar aqui o acesso para poder trabalhar com mais tranquilidade, mais facilidade agora daquele amassado, ficou essa extensão aqui do amassado, vou mostrar a vocês vou tirar a amarela, fica mais fácil o que eu vou fazer agora tá, eu por baixo aqui, eu vou entrar com a com aquela bolinha, tá, aquele massageador ou exatamente em cima do designer aqui ó quando eu levantar essa parte do designer aqui, ele já vai fazer quase que tudo, tá porque ele está sem, ó, o amassado ele está preso aqui ó eu vou levantar essa parte aqui, vai sobrar algumas tensões tá, depois eu começo a trabalhar nas tensões, porque na hora que eu levantar esse designer a própria tensão aqui vai aliviar um pouco para depois eu fazer o rebatimento agora eu deixei preso aqui para poder trabalhar, prendi com suporte aqui no elástico para a porta ficar bem fixa, vamos começar a trabalhar agora vou começar levantando com esse massageador ali no designer, tá, só para aliviar a pressão ó, já entrei com a ferramenta, tá, agora é só localizar a ponta da ferramenta ó, pronto, levantei o designer, agora vou começar a rebater um pouco das tensões em volta ó, o amassado ele deixou várias tensões positivas, ó, várias pressões ó, ver se eu consigo pegar melhor aqui assim o segredo sempre mudando a luminária 360 graus, tá para você poder pegar todas as tensões, não pegar nada escondido e agora trabalhar com o meu debest já puxei bastante coisa agora eu estou numa fase de acabamento aqui ó, estou dando acabamento na peça, tá e agora eu vi que tem outro amassado aqui ó na hora eu não mostrei vocês, aqui também pegou depois eu vou estar fazendo ele, pegou aqui em cima também essa parte aqui e agora essa parte aqui ó só dar acabamento depois eu mostro o resultado só falta o resultado e aí e aí e aí e aí acabando só tá só falta pegar uns pontinhos altos agora para dar um acabamento ó aqui ó uns pontinhos negativos aqui ó uns pontinhos negativos que ficaram aqui aqui ó daqui ó daqui a pouco eu já mostro ele pronto aqui ó tem um rasinho aqui que não tem acesso mas aqui eu vou ter que usar uma ventoazinha para poder trazer um pouco vamos colocar a ventoazinha aqui puxar então não vai dar para eu filmar para o chão que eu estou com uma mão só como é que ficou a mala aí ó e aí e aí e aí e aí Graças a Deus, resultado muito bom.